Bom dia, veja quais são as notícias de daqui a pouco do Informa Alfenas, primeira edição. Uso do capacete, o que todo motociclista deve saber sobre o item de segurança obrigatório. Segundo o Festicão, será realizado neste final de semana em Alfenas e contará com feira de adoção, desfiles e concursos. Voto em Trânsito, campanha busca incentivar eleitores que estejam fora da cidade a votarem normalmente em 2022. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é daqui a pouco, ao meio-dia. Até lá!